Oi pessoal, oi pessoal, quem tá falando aí é o Felipe e eu vou trazer mais um vídeo aí pra vocês aí pessoal E eu tô aqui com o meu amigo Pedro, é o Pedro doidão, tô aqui junto com o meu amigo Pedro doidão E eu e o Pedro doidão vamos jogar aí um duel insano nesse vídeo de hoje Então bora lá né, vamo lá, eu tô aqui com o Pedro doidão, e aí Pedro? Bora jogar Pedro, bora E aí? Tá pronto? Que bom aí meu amigo, eu também Vamo lá né, vamo tentar Ih, ó, no peito, aí um na cabeça de 126, boa Já vou tentar subir um pouco a mira, vou tentar subir um pouco a mira Se eu subir a mira vai o capa hein Se eu não subir a mira pessoal vai só peito né Se não subir a mira vai só peito mesmo É, dá muito no peito não é bom Então vamo lá Vamo lá, vamo lá Tá carregando Carregou, carregou, estamos aqui na partida já meu amigo e minha amiga que está assistindo o vídeo Já estamos aqui na partida Bom pessoal, vamo lá, vamo lá Tô aqui com o Pedro doidão Tô aqui com os cara aí, em rocha daí, bora lá, vamo descer ó Tô descendo aqui já, tamo descendo aqui, tem a, aqui tem a casinha aí, tem uma casinha ali embaixo também Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lutear aqui na rinão Aí ó, já achei uma 12 e uma MP40 É a 12 nova e a MP40 Aí Pedro, o que você achou aí já? Ah, mas não tem a 471 Ah, entendi Ah, mas é bom né, dando pra lutear bem aqui já Eu achei um capacete 1 O capacete 1 aqui Mas é lixo né, o capacete 1 né Uma bosta, não dá pra usar É, pois é né Ó, mas a gente consegue, a gente vai conseguir encontrar muita coisa boa ainda Ah, aqui ó, aqui tem uma foice Aqui tem um kit Ó, você tá cheio de kit médico hein Dois kits médicos aqui MP40 aqui Bom, eu já tenho MP40 já Se você quiser pegar aí, pode pegar aí Tem uma Donaldson aqui, tem uma Donaldson Você gosta de Donaldson? Não gosto, não Não gosto não? Gosto mais de 12 Ah, entendi, entendi 12, 12, ah, tem 12 aqui perto também Aqui ó, quer ver ó Acho que é mais ou menos Nessa casinha aqui ó Não, não é que não Tá fazendo live mais não? Ah não, não, eu tô só gravando vídeo agora Pedro Tô só gravando vídeo pro canal no YouTube agora Que eu parei com a live sabe Eu parei com a live Aí eu só tô gravando mesmo É melhor gravar né, porque Eu vi que tá dando na mesma Não tá adiantando muito né Não tá adiantando muito A visualização que dá no meu vídeo Dá quase a mesma coisa da live minha De views né Dá quase a mesma coisa Aí eu desanimei com a live daí E tô fazendo um vídeo agora pro canal Aí jogando Free Fire E Roblox Aqui é a última vez eu tinha feito um Roblox aí no canal E hoje eu tô trazendo aí o Free Fire hoje Aí pro canal Aí eu tô gravando só Aí no 94 Ah achei a Mag-7 Mag-7 Você gosta de Mag-7 aí? Gosto não Ahn é que é difícil meio que de jogar com ela né Ah porque você tem que segurar só com ela Que não dá Pois é eu também não gostei muito de usar Mag-7 não Eu acho que com outras armas eu vou melhor né A Mag-7 eu não consigo jogar bem É Eita Cuidado, cuidado Uai Tem cara aí eu nem sabia mano Aonde? Aí ó Tá vindo Caiu Eita Matei os dois, matei os dois, matei os dois Boa Os dois? Aham Pois é Eles deixaram o miado aqui Deixaram o miado aqui Eu fiquei com 35 HP Tá bom Essa aí foi forte né Foi forte essa Mas amiga desse carinha aí Ela tava muito molenga Porque ela ficou ali desfilando na minha frente Parecia que tava fazendo moda Tava desfilando na minha frente aqui É Mas eu matei o carinha O carinha deu muito dano no carinha aqui O carinha O carinha tava brabo Ele pegou pesado comigo hein É Mas a menina também deu uns tiros em mim Eu também nem sabia de onde tava vindo não Eu fiquei pensando Eu fiquei pensando Onde é que tá vendo essa bala Desprevenido né Desprevenido Ah beleza Os caras que tava aí já Já era E será que tem mais E será que tem mais Vamos ver Tem que ficar de olho aqui né Do nada apareceram eles Eu nem sabia Pensei que só tinha nós aqui Do nada Ah mas Free Fire é assim mesmo né Sempre aparece alguém desprevenido Sem a gente saber de onde tá vindo Sem a gente saber de onde tá vindo Nossa pelo menos o cara que eu matei veio grosa né É o Tolkien Quando tem Tolkien Daí vem uma arma boa Vamos ver Aqui pra cima Tô subindo pra cima aí Nossa mano Mas foi tenso hein Fiquei com 35 HP só E HP É Eu tive que meio que camperando né Pra derrubar o carinha lá Se eu ficasse mostrando muito meu peitoral Ele só ia derrubar Ah e vem aquela arma nova agora né A corde Né Uhum A corde Mas eu não gostei muito dela também não É Quanto é a gás Ela fica melhor Pois é Eu acho que eu vou de grosa E MP40 A corde Ela é tipo M60 Ela é meio M60 É meio parecida Hã? Quanto é gel Gel? Ixi mano Eu não consegui pegar nenhum gel até agora Só a granada Beleza Vou pegar então Valeu Pedro Agora tem gel agora Valeu Valeu Eu só tinha pegado granada Eu peguei 3 granadas do loot E aquele bonequinho lá E aquele bonequinho lá Que a gente coloca lá né Aquele bonequinho lá Fica segurando uma M60 Tem mais gel aí? Tem 8 Ah aí sim Tem bastante hein 8 gel Agora eu tô com 4 aqui Esse deu 1 gel pra mim Valeu né Valeu Tamo junto aí Cara Não tem jeito não Os caras focam só em mim Que jogo Tá doido Nossa Pois é mano Não tem jeito mesmo né Tô subi pra cima Tô subindo Tô subindo aí A safe tá começando a fechar agora né A safe É a primeira safe essa aqui Primeira safe Aí não dá muito dano ela Ela vem devagar também Nem é rápido né Depois que passa da primeira safe A safe começa a andar mais rápido Mas quando é a primeira Ela anda muito devagar É difícil né É A última safe Que fica tenso né Eu quando Já passei por muitas Safe assim né Tipo de final Assim é bem difícil Porque ela vem correndo né Vem correndo Exato Muda o tamanho de velocidade Da safe Que o que? Será que tem gente aqui no seu braço? Ainda não sei não hein Alguém aí perto do drop? Não sei Esse cara gosta muito de vir perto do drop né Quando eles vir drop Tem para lá Tem? Tem Ah sabia Esse cara sempre vem quando eles vir um drop Então Acho que deve ter sim Ó Mas deve ter Deve ter dois né Que é do ó Ó tô vendo Tô vendo Ele tá indo pra lá Olha lá é Atrás da pedra Tá atrás da pedra Atrás da pedra mano Atrás da pedra Agora tá indo lá pra hangar Tá indo pra hangar Ó o cara Eita Será que já foi? Descontenção de mina É só mina? É Hum Tem líquido Descontenção de mina O cara sumiu O cara sumiu Já deve ter ido pra lá Perto daquela casinha ali ó Eu vou pegar pela ponte aqui Tá Tá luteando lá Tá luteando lá Tá luteando lá Acabou de ir pra lá Nós vieram pra Acabou que ele foi pra hangar Será que ele viu você Pedro? Eu não Ele saiu correndo O cara Eu já tava indo Ó o cara Olha lá Tão salvando alguém Eu acho Tá vendo ali ó O negócio ali ó Quando ele fica desse jeito Não sei é porque Tá salvando alguém É Acabou 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 de salvar Acabou de salvar o cara Olha lá A gel O gel dele tá ali né Verdade Colocou um gel ali ó Boa 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 Ele morreu Morreu Só falta o amigo dele Tá Tá faltando amigo dele agora mano O amigo dele Tinha ainda no coraçãozinho ali Pra ajudar a salvar Voltar Voltar a ressuscitar lá né E o amiguinho dele Onde só que foi parar Cadê? 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 Tá um tiro Tá um tiro Vai Aí boa Nossa Você deixou bem miado o cara Aí é Pedro Eu não vi ele Tava agachado aí Tava agachado aí Não Tava agachado aí o cara Tava agachado aí Tava agachado aí Lá tem gel Pegue aí Eu vi você só luteando Aí o cara vem com tudo Tá Ah Tô vendo gel aqui Beleza Um b-boy Uma lochila Beleza Tranquilo Então Nossa Do nada Vê Desaparece do nada Do nada A safe já tá dando dano Pior que sim Pior que sim Vamos lá Vamos sair Eu tenho um inalador aqui Deixa eu ver quanto inalador Só um Mas tá bom Nossa Tem caixa de loot Aqui Aqui Já fizeram o kill ali Vamos sair da safe Então A safe vai fechar Lá 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 Pé E perto da Bimazaki Também Ativou Agora Beleza Tá ativado Aqui Aí Ae mano Bom A menina estourou Meu pulmão Que agora Nossa Pois é né Meu colete Foi de verde Já Não sei Nossa É Minha Não tem reparador De colete Não Upador Deixa eu ver aqui Vixe Tô sem Tô sem Ah é Mas tem um upador Aí Upador de colete O kit de reparo Não tem Kit de reparo Mas pelo menos Tem um upador Aí né Daí é só pegar Se tiver um upador Perto é bom Será que não tem Cara em cima Não Ah é Beleza Então hein Tranquilo Beleza Passei Fechou Já lá Pra trás E agora Vai fechar Mais na PEC Mesmo Na PEC Olha lá Nossa É É Teve que fechar Bem lá em cima Mas a gente consegue Meu amigo A gente consegue Estamos sobrevivendo Vamos ver a guarita A guarita Não tem ninguém Não tem ninguém Na guarita Eita Pulou aí Um drop Ali embaixo Para dar poche E Um drop Ali na PEC Agora Tá caindo um monte De drop Meu Deus Um drop Na Porsche Um drop Na PEC Aí ó Esse aí É o planador Né Pedro É É o planador Quer voar É só com o planador Aí Ixi Ixi Maria A Pedro A Pedro Começou a vir A safe Agora Então cuida Vai ter cara Do tipo Nessa casa Aqui Tá beleza Beleza Aí Beleza Beleza Falei pra você Que a safe É um bicho Mesmo Já começou A vir rápido Mano Vamos tomar Trilhões Agora Tá vindo Que nem um flash Agora Agora que devia Tá lento Eu vi um cara Lá em cima Tinha visto Tem um drop Aqui Tem um drop Ali Tem um drop Ali Eu tinha visto Um cara Lá em cima Ali Já Bem A PEC Ele Tava que Ante Lá em mim Quando eu Tava na safe Pra dar Bastante dano Já Olha lá Aquela Aquele negócio Que voa Acabou de dropar Um negócio Aqui Já Que drop As gel As coisas Tá aí Dropou Kit médico Aqui Aí Dropou Uma M4A1 Amp E a K47 Também Acho Que as piores Ali É a MP5 O que é Porque sempre Fecha em cima Da gente Falta 4 Falta Falta Só eu Você E 4 Pessoa A M4A1 A M4A1 Ai Pelo menos A gente Tá em cima Nossa senhora Eita Apareceu o drone Que isso Ah não Não é o drone Nosso É o drone Dos caras Vou tacar um Nota Aqui Também Quebrar esse drone Feio Corre 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 Ela vai pegar Isso aqui Bonitinho Sim Olha os caras 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 Tá tudo lá Atrás do muro Ai Nossa Beleza Mas quase Fica bom pra nós Beleza É Agora vai fechar aqui Né É Esse cara aí Tem um cara aí Tem um cara aí Ó o cara O cara tá ali Ah não Ah não Tá de lança Granada eu acho Tá de lança Ah Tinha que tá de lança Beleza Ele vai pegar Morri Eita Mano Agora vai que é Por costa Né Certeza De novo